Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, amigos da galeria aqui, imprensa Senhor Presidente, quero trazer a Vossa Excelência e também ao conhecimento do líder Rosenberg A aberração que foi feita pelo governo do Estado da Bahia na BA 270, deputado Tiago Corrêa Especificamente que liga Manjerona a Mike Nick Antes de trazer esse assunto, procurei pegar todas as resoluções do DNR, do DENIT, publicações Para que realmente não tivesse a menor dúvida do que eu estou falando aqui hoje A BA 270, como é conhecida hoje como a ciclofaixa, que ali não pode ser chamada como a estrada Que assim fosse, senhor líder Rosenberg Segundo o DERBA, a classificação de rodovia é definida pela função de tráfego esperado Função que a rodovia exerce no sistema rodoviário Segundo o DENIT, o trecho em questão pode ser classificado pelo DERBA Como arterial secundária ou coletora primária Para o DNR, como classe 3 Para o DERBA, isso aqui, todos aqui que eu estou falando se encontram aqui nessa publicação E você pode ver na página 11 a 24 A parte arterial secundária tem que ter de pista mínima 3 metros e 50 por faixa Totalizando 7 metros a rodovia Mais líder Sando Regis 1 metro e meio de acostamento Isso é uma via secundária E página em você A via que liga Manjerona a Mike Nick BA 270 Rosenberg Até 2 metros e 53 Olha a largura E não tem acostamento Isso é um crime que estão fazendo com aquelas pessoas que ali trafegam Pessoas irão morrer Está tudo aqui publicado no DNR e no DENIT Não estou falando que não há embasamento técnico Obra feita sem projeto Obra eleitoreira Obra para ganhar a população Vai causar custo de vidas daquelas pessoas E eu quero trazer a responsabilidade dessa casa Esse conhecimento Que eu passei lá no último sábado Verificando E não acreditei Ao passar numa curva E o que diz Quando se tem uma curva Na mesma publicação Da página 16 a 24 Líder Sando Regis Diário Oficial da União DNR E Ministério do Transporte Todas as normas técnicas Previstas em lei Não estou falando nada que não seja lei A curva do raio de ação Tem que ter 350 metros E 390 metros Com uma velocidade média de 80 quilômetros Você tem que acrescentar mais 0,50 centímetros E toda uma estrada linear Eu quero saber Quando morrer a primeira pessoa Desse dentro de carro Quem será o responsável O seu governador do estado Ou aquele que executou Mas essa sociedade Esse plenário Precisa tomar conhecimento Na verdadeira ciclofaixa Não aquela obra eleitoreira BA 270 É um registro que eu faço E quero aqui colocar Nos anais da casa Senhor presidente O Ministério do Transporte Novas para projetos De estradas e rodagem Que eu acabei de falar E o Diário Oficial da União Resolução do CONTRAN Onde se encontra Todas as novas técnicas Específicas desse processo A agency Que eu acabei de 묶ir Exist ende Obrigado.